Aqui ó, atrás, pega nervo ciático, então você pode fazer aqui também, tá? De um lado e do outro. Ah, não dá pra virar ele? Começa a fazer, ó, só segura essa banha gostosa dele aqui, ó. Começa a fazer aqui mesmo, ó. Depois, quando você visualizar que ele mesmo mudou a posição, aí faz na outra perninha. É tudo assim, tranquilo, gradativo, tá? Eu quero você todo dia aqui. Ó, 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 ó. Ótimo. Gente, ele tá gostando. Tá vendo? Mamãe, ó, tá ótimo. É isso aí.